Como é que é fácil pra pegar no sol, voltar no sonho que eu tô com você E toda noite acontece assim, eu sempre acorço e me sei o que E quando o espírito fecha o rei, bate um desespero, eu vivo sem dormir E as horas que eu trago em estreia, eu choro, eu me lembro que é você de boca Nem sou saudade, saudade, saudade Quando você me chamou para deixar os seus olhos em mim Nasce a um novo amor, a som do ruir, eu não sei não sei Sei que você também vai poder me contar Quando o espírito fecha o rei, o amor vai surgir Ele vai te enganar, é o poderoso que eu vi Se eu vi Ele vai te enganar, é o poderoso que eu vi